Que vocês adoram memes, eu tô cansado de saber. Agora, memes, na maioria das vezes, são pessoas também comuns, assim como eu e como você. Portanto, se tem uma certeza na vida, é a morte. E infelizmente, alguns deles morrem, mas ficam eternizados em nossos corações e também na internet. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre os memes que nos deixaram em 2020. Eu sou o Marcelo, fica comigo, depois a vinheta eu te conto. MC Caleb, mais conhecido pelo bordão Bigodinho Fininho, Cabelinho na Régua, viralizou há cerca de dois anos atrás com o seu vídeo. Bigodinho Fininho, Cabelinho na Régua. Seu bordão ficou tão famoso que ele chegou a gravar um clipe com o MC Bin Laden. Cabelinho na Régua Mas apesar de toda essa fama, o MC Caleb vivia uma vida muito simples no interior do Rio de Janeiro, chegando até mesmo a passar dificuldades para comer. No dia 22 de outubro, Caleb e um amigo chamado de Leonardo decidiram sair ali pela vizinhança para passear. Foi então que eles tiveram uma ideia de mergulhar em um rio que tinha ali perto, para nadar. O rio em questão é o rio Ururaí, em Campos dos Goitacazes. Bom, essa foi a última vez que a família teve notícias do menino. Caleb e Leonardo se afogaram no rio. Falando com uma galera aqui, que é próximo ao Caleb aí, né, de Campos. O pessoal falou que ele tá sumido, né, tava nadando. Eu não entendi ainda, não captei todas as mensagens aqui, porque acabei de receber a mensagem. Um amigo que estava próximo ainda escutou os pedidos de socorro. Porém, quando ele foi até lá com uma corda, já era tarde. Os bombeiros tiveram dificuldade em encontrar o corpo de Caleb. Mas logo no começo da tarde, a triste notícia. Os dois corpos foram encontrados. Era o fim das buscas. O sonho de Caleb era dar uma casa nova para sua mãe, já que a casa onde eles moravam era muito simples, e dar uma vida melhor para ele e seus 11 irmãos. Pra vocês terem ideia, ele não tinha nem telefone celular. Quando ele gravava os vídeos, ele pedia emprestado dos amigos. Não havia lá o nosso cachorro. Bom, às vezes a gente vê as pessoas, né, algumas pessoas fazendo sucesso na internet, memes, e logo a gente pensa que a pessoa deve estar ganhando muita grana, deve ter bens materiais, mas nem sempre é assim. Segundo alguns amigos de Caleb, ele deixava de comprar roupas para ele para poder levar a mistura para a sua casa, né, levar uma carne, uma coisa para comer. Bom, vale lembrar que na época muitas pessoas confundiram o Caleb com o Nego Ney, porque eles são bem parecidos e ambos falam o jargão bigodinho fininho e cabelinho na régua. Mas não foi o Nego Ney, tá? Foi o Caleb. Bigode fininho, cabelinho na régua. Stephanie. Tô triste, não tô feliz. Há oito anos viralizava o meme da Stephanie. Ela tinha sido parada numa blitz em Curitiba por estar dirigindo Embriagada, depois de sair de uma comemoração de sua festa de aniversário de 22 anos. Bom, uma equipe de reportagem de TV local foi até então entrevistar a Stephanie. E o resultado dessa entrevista foi essa pérola que todos nós conhecemos. Tô triste, não tô feliz. Bom, depois desse vídeo, a Stephanie ficou sumida da internet por um bom tempo. O motivo é que ela não se orgulhava nem um pouco de ter ficado famosa por esse motivo, né, por ter virado meme porque estava dirigindo Embriagada. Além disso, ela veio de uma família muito religiosa, então ela optou por não ficar se expondo. Em agosto de 2018, Stephanie descobriu que estava com câncer. A partir daí, ela começou uma grande batalha pela sua vida. Foram diversas sessões de quimioterapia. E o custo de todo esse tratamento era muito caro. Eu fiz ressonância agora, recentemente. E pelo que eu vi, né, vou confirmar com a médica, não mudou, assim. Tipo, o tumor tá igual. Ele nem cresceu, nem diminuiu. Mas, assim, tá sendo muito sofrimento pra pouco resultado. Foi então que ela resolveu deixar um pouco de lado todo aquele constrangimento que o vídeo fez ela passar e utilizou de sua fama para pedir ajuda às pessoas em junho desse ano. Ela gravou um vídeo contando um pouquinho sobre a sua história e pediu uma ajuda financeira. Ela fez uma vaquinha a fim de arrecadar dinheiro para custear o tratamento de sua doença. Nós aqui do canal, inclusive, fizemos um vídeo pra ajudar a divulgar essa vaquinha. Bom, e a colaboração de todos teve um grande êxito e ela conseguiu arrecadar mais de 120 mil reais. A Stephanie agora poderia dar continuidade a seus tratamentos. Pois bem, pouco tempo depois, mais ou menos um mês depois, em julho, veio a triste notícia de que a Stephanie não conseguiu vencer a batalha contra o câncer. Jotinha. José Luiz Almeida, ou mais conhecido como Jotinha, ou também como o rei do WhatsApp, ficou conhecido na internet a princípio por causa de seus áudios. Minha saudosa avó me dizia, meu filho, meu filho, quando tu vê o inverno frio, pode ser preparado que o verão vai ser quente. Jotinha era muito famoso na internet, tinha mais de um milhão de seguidores em seu Instagram e era conhecido de muitos artistas. Ele participou de programas como Danilo Gentili, por exemplo. O que você faria se o WhatsApp fosse censurado? Meu papai morroso, papai morroso. Bom, o Jotinha esse ano acabou contraindo o Covid. E como ele fazia parte do grupo de risco, ele ficou internado diversas vezes com dificuldades de respirar. Chegou até a pedir ajuda financeira para custear também seu tratamento para seus seguidores, já que o mesmo não possuía um plano de saúde. Porém, o custo era muito elevado, chegando até mesmo a 23 mil reais por dia. Diversos artistas divulgaram a vaquinha, inclusive Tirulipa, que era muito próximo a Jotinha. Eu conto com a tua ajuda. Você, que é a autoridade da Bahia, você tem condições de transferir o Jotinha para o hospital. Você tem condições de tirar esse custo. Dia 4 de novembro, Jotinha não aguentou e morreu. Por falência múltiplas dos órgãos aos 52 anos de idade. Dentre as pessoas que prestaram condolências ao humorista estão Tirulipa, Simone Simária, Wesley Safadão e Tiririca. Lipe. Eu sou obrigado a falar. José Carlos Lipe estava apresentando um programa de TV chamado de Esporte Cidade, numa emissora ali do Rio de Janeiro. No dia, o Lipe estava comentando sobre uma rodada do Campeonato Municipal de Futebol. Lipe acabou pistolando com seu parceiro que estava ali apresentando junto com ele, porque ele não o deixava falar. Sendo assim, na hora que o seu amigo passou o bastão para Lipe falar, ele pistolou, soltou os cachorros para cima dele, dando origem a essa pérola que nós também conhecemos. Eu sou obrigado a falar. Porque esse programa aqui tá uma p***. Esse programa aconteceu há mais de seis anos atrás, fazendo assim com que Lipe ficasse muito famoso. E ele gostava de ser um meme, tanto que ele participou do Meme Awards, na South America Memes. Lipe, como se sente ganhando o prêmio de melhor meme esportivo da South America Memes? Eu sinto muito. Ele foi jogador de futebol, treinador e comentarista esportivo. E infelizmente faleceu no dia 5 de setembro, com 76 anos de idade, por causa de um infarto. Eu costumo dizer que os bons não morrem. E eu não vou morrer. Eu vou, na verdade, viajar. E enquanto eu não viajar, pode ter certeza de que todos vocês estarão aqui, dentro do peito, junto ao meu coração. Muito obrigado. Menções honrosas. Bom, cabe uma menção honrosa aqui ao Bonitim, famoso pelo meme... Cestou! Cestou! Bom, ele não morreu em 2020, mas foi bem no finalzinho de 2019, ali no dia 5 de dezembro. Outra menção honrosa aqui também, que vale a pena falar, foi o Gary Alanguilan, no dia 21 de dezembro de 2019, que ele morreu. Inclusive, a gente já fez um vídeo falando sobre esse cara aqui, vou deixar aqui no card pra você clicar. É aquele cara lá que tem o olhar sedutor. Bom, esses foram os memes que se foram nesse ano bizarro que é 2020. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!